Música Ouve a voz divina clama Quem deseja trabalhar Baixo dos canos das dovidas Hoje entremos a ceifar Que se sancho o mestre atal Chama obreiros para si Que responderá dizendo Quando estou pronto aqui Corre a ponta aos pecadores O benigno salvador Vai com todos os cordeirinhos Ao regaço do pastor Lava as almas doloridas Novas de consolação Vai proclama todo o mundo Em Jesus a salvação Oh, não digas o seu uso Eu não tenho o que fazer Ves os povos que padecem Entre dois a perecer Vai o mestre não comparte O meu vai chamando a ti Corresponde sem demora Quando estou pronto aqui Eu não tenho o que fazer 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 O que é isso?